Música Senhoras e senhores, saudações! Estamos começando mais um BDM 4x4, então sejam muito bem-vindos ao canal da Águia Automecânica de Sinopos do Mato Grosso. E por que o BDM se transformará no seu canal preferido de automóveis do Youtube? Porque nós somos o canal de automóveis do Youtube mais familiar do Youtube! É isso aí pessoal! E ainda mais que nós falamos muito de caminhonete 4x4 aqui galera! Para confirmar essa informação, vamos começar a falar agora de uma Nissan Frontier 4x4 turma! Mas antes disso, você já se inscreveu no nosso canal? Você já deu like no vídeo? Você já compartilhou nas suas redes sociais? Faz isso aí turma! Vamos chegar a nossa meta para 2020! 100 mil inscritos! Vamos logo botar essa meta lá no topo turma! Lá no topo! 100 mil inscritos! Beleza galera? Então vamos lá! Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo turma! Nissan Frontier galera! Fazendo uma revisão na suspensão dianteira! Mas não é um serviço completo! É uma revisão mais digamos básica! Está aqui o amortecedor! Foi tirado! Vai ser trocado também o amortecedor! Cubo! Foi desmontado! O cubo turma! Como vocês conhecem! A gente está trabalhando com a marca PFI galera! E como eu já falei para vocês! Como você reconhece uma marca boa turma? Primeiro! É uma marca americana! Tá pessoal! Feita nos Estados Unidos! Perfect Fit Industries! Corporation! Registro dos Estados Unidos! Patente e tal! Made in use! Essa marca! Não que tudo que tem nos Estados Unidos é bom galera! Mas! Não é aquelas coisas! Made in China! Made in China! 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 E falando da China! Não que tudo que vem da China é ruim! Mas o problema são as falsificações! E eu quero mostrar para vocês aqui uma peça original! Mas não é original Nissan Genuine Parts! É original da marca que a fabrica! Beleza? Quando a peça é falsificada não tem esses cuidados aqui no embalamento da peça! Eu vou mostrar para vocês agora a diferença! Me acompanhe! Fresh Neck por favor! Eu preciso da sua ajuda! Vamos mostrar a embalagem primeiro aqui turma! Abre para nós essa embalagem aí! Flash Neck! O Flash Neck turma! Olha ele aí! 15 anos de águia galera! Pessoal! Como eu sempre digo! Parece pequenas coisas! Mas olha! Papelão de qualidade! Certo? A peça está aqui dentro! Olha só a qualidade da proteção que vem essa peça! Uma capa! Uma blindagem pessoal! Olha como bem embalado! Uma entre astas blindagem na capa! O rolamento dentro! Com outra! Vamos chamar de blindagem aqui! Com o encaixe dos prisioneiros da roda! Certo? Na sequência! Olha que beleza de peça pessoal! Embalado! Num plástico muito bom! Toda timbrada pela marca! Está vendo? Tudo timbrado pela marca PFI! Isso aqui turma! Esses pequenos detalhes aqui! Uma linha de montagem! Gera muito custo operacional! Esse tipo de detalhamento aqui! E agora pessoal! Está aqui as duas peças! Novas! Idênticas! A que foi tirada ali do veículo! E o mais importante turma! Dá uma olhada aqui! Com o sensor do ABS! Galera! Novinho! Sensor do ABS! Novinho turma! Vai ser instalado junto com a peça! Rolamento! Tudo montado! Cubo com rolamento com tudo! E o ABS galera! Então a gente vê pequenos detalhes! Que fazem muitíssima diferença! Como eu não canso de falar! Aço do prisioneiro 10.9! A peça bem acabada! Com proteção! Com um tipo de protetil! Como aquele que é usado em retífico! Está vendo? Um material protetivo mesmo! Que proporciona uma proteção contra corrosão! As medidas são exatas! A gente vai colocar lá! Vocês vão ver que é plug and play! Não tem aquele negócio de ficar batendo um pouco! Pessoal! Eu já peguei tanta peça ruim nessa vida! Que a peça era tão ruim! Que tinha que lixar um pouco a beirada aqui! Tirar um pouco aqui! Fazer um furo para lá! Enfim! Essa aqui não! É para encaixar perfeitamente no veículo! E esse detalhe pessoal! Importantíssimo! O sensor da ABS novo! Com o sensor novo galera! Não tem crise! Aí você compra um cubo de marca inferior! Malemar! Ele vem protegido assim! Vai usar o sensor que está na roda! Ah né! Mas o sensor está bom! Está bom! Mas cara! Vem novo! E sem falar dessa proteção! Voltando a falar da proteção! Esse material aqui! Está vendo? Bem! Um material bem adesivo! A gente vê que ele tem um poder adesivo muito bom! Eu já peguei cubo desses! China! Eu peguei cubo enferrujado já! Chegou aqui todo enferrujado! Aí você vai tirar o ferrugem! Porque o ferrugem! Ele cria aquela crosta por cima! Aí o que acontece? Quando você vai instalar o ferrugem aqui! Não entra lá no... Faz um assentamento perfeito! Aí você tem que lixar a peça e colocar! Pessoal! Nesses! Dezoito anos de águia auto mecânica aqui! Eu já peguei cada... Cada coisa bizarra com peça! Que vocês soubessem! Está aqui pessoal! O cubo! Vai ser limpo aqui o alojamento! Vai ser colocado! Bucha do estabilizador! Vai trocar os dois cubos dianteiros desse veículo! Turma! Já foi removido! Os dois lados! Tira o amortecedor! E faz todo o serviço! Beleza galera! Então vamos acompanhar agora! Vocês vão ver aqui o Alex montando! Como é que é plug and play! Ou seja! Tira um e coloca o outro! Tranquilo? Vamos lá! Todos os dois! Tira um e00! Tira um e00! Tira um e00! Se inscreva no canal. 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 Está outra peça velha de outro cubo. E a gente está usando aqui pessoal. Use e recomenda da PFI. Rolamento americano de belíssima qualidade pessoal. Como eu falei para vocês, a caixa, o lacre aqui vem timbrado, PFI. Muito bem embalado e protegido a peça. Está vendo, como eu mostrei na abertura do serviço. Porque isso indica pessoal, porque isso indica pessoal, que a marca presta pela qualidade até nesses pequenos detalhes aqui da embalagem. Agora já vai sinalizar o serviço, a trava pessoal, a famosa cupilha, está aqui ó. Essa é a posição correta de pôr uma cupilha pessoal. Digamos assim, na vertical, está vendo? Deixa eu colocar ela aqui ó. Ó, na vertical, está vendo? Ela em pé assim ó. Aí trava a rosca aqui e trava. Vocês já sabem. Gravação interrompida, ligação recebida. Como eu estava falando da trava turma. Então está aqui na vertical, uma perna da cupilha vai em cima da porca e outra fica na frente aqui, bem travada, amassadinha certinho. E algumas pessoas colocam ela na horizontal galera. A horizontal é essa posição aqui ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa posição ó. Está vendo a diferença? Ó, ela fica frouxa. Então, tudo bem que a porca não escapa, mas ela não está fazendo a trava de segurança. E o serviço aqui de... Moçada do BDM, então é isso aí. Estamos chegando naquele momento que você não queria. Que é o do encerramento de mais um BDM 4x4. É a primeira vez que você está vindo ao nosso canal, está gostando do nosso jeito de trabalhar, está gostando da nossa mão de obra, nossa forma de executar os serviços de manutenção automotiva em veículos 4x4. Não obstante qualquer linha de veículos, será que seu carro até aqui será um imenso prazer recebê-lo. Ainda mais se você falar que veio pelo canal do YouTube, pessoal. É isso aí. Aqui na Frontier está terminado o serviço. Troca dos amortecedores dianteiros. Duas buchas do estabilizador. E os dois cubos dianteiros completos com prisioneiros, sensor do ABS. Tudo trocado, pessoal. Novo com marcas primeira linha. Marcas premium de manutenção. Então, turma, antes de ir embora, você já se inscreveu no canal, já deu like no vídeo, já compartilhou. Manda bala aí. Águia Automecânica. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho